Olá, amigos! O que nós estamos precisando para desenvolver o nosso país? Do surgimento de empregos, de serviços, de pessoas empreendendo, de pessoas idealizando algo, tirando do papel e colocando para funcionar, seja um pequeno empreendimento, seja um grande empreendimento, de pessoas que vão criar, talvez, o seu próprio emprego, de pessoas que vão criar o seu próprio negócio. Então, nós estamos precisando disso no nosso país, de autônomos, muitas vezes de autônomos que idealizem algo e transformem num projeto e colocam para funcionar, porque assim vai aumentar o número de pessoas, de atividades sendo executadas em nosso país e aí vai vir o nosso desenvolvimento. Porque, para desenvolver o país, é todas as pessoas empreendendo, é todas as pessoas correndo atrás, cada um para si ali, que ele correndo atrás de algo para si, ele vai gerar um valor para a sociedade de alguma forma. Se ele vai produzir algo para vender, aquele produto que ele vai vender vai beneficiar alguém, aquele produto que ele vai vender vai concorrer com outro produto ali no mercado e vai baratear o preço para as pessoas. Então, vai ter atratividade para as pessoas que vão consumir aquele produto. Então, é dessa forma que a gente desenvolve o país. A gente tendo a responsabilidade de cada um de correr atrás, de cada um fazer a sua parte, tendo a liberdade na nossa frente, tendo ali a oportunidade para todos, oportunidade igual, que a gente vai conseguir desenvolver o país. Não é nenhum governo controlador, centralizador, que quer administrar todas as empresas, que vai conseguir dar emprego para todo mundo, que vai conseguir melhorar a vida dos brasileiros, diminuir a inflação, aumentar o poder de compra do salário das pessoas. Não é dessa forma que vai ser feito, porque aonde tentaram fazer isso, em outros países, governos poderosos, estados gigantes, estados inchados, governos complexos, eles quebraram a economia daqueles países e afastaram o investidor que por lá estava. Então, por que eu estou falando isso? Eu quero falar aqui de uma associação, de um projeto, de uma ideia, é uma ideia que pode ser transformada em um projeto, e esse projeto pode ser colocado em prática para ajudar no desenvolvimento local ali. Em toda essa cidade pode ser colocado em prática esse tipo de projeto, que as pessoas se preocupam em cuidar do seu currículo, para arrumar um emprego, para, junto de alguma empresa já estabelecida, ela correr atrás de um emprego. Mas elas deviam também se preocupar em elas mesmas, cada uma, elaborar o próprio emprego, criar o próprio emprego, correr atrás de idealizar algo para colocar em prática. Isso iria ajudar o nosso país. E aí eu pensei em uma associação, as pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 50 amigos, se juntam ali, se eles não têm o capital para fazer um pacote sócio, para fazer o capital inicial, eles podem fazer um aval ali e, junto de uma empresa credora, de um banco, eles pegam esse dinheiro para colocar em prática, esse projeto, essa associação. Ou, se o projeto for tão bom que eles encontraram um patrocinador para emprestar o dinheiro, eles apresentam ali alguém tendo o dinheiro, alguém vai ver que o projeto é bom e vai emprestar o dinheiro para eles, vai confiar neles se eles estiverem realmente juntos com o propósito bem definido. Então, o que seria essa associação? Uma associação pode ser feita para vender produtos, ela pode ser para criar um supermercado, para criar uma loja, para criar um criatório de peixes, qualquer coisa, qualquer atividade lucrativa, qualquer atividade que trai retorno. Mas o mais fácil, eu pensei, na área de serviços, porque na área de serviços você precisa apenas, muitas vezes, só da mão de obra ali, você não precisa de muitas ferramentas, só não precisa investir muito, apenas da sua qualificação, das suas habilidades, das suas qualidades. E aí, eu pensei em uma associação de prestadores de serviços gerais na cidade, associação de prestadores de serviços gerais. Então, esses associados, eles vão ser o dono dessa associação, que mais na frente pode se tornar uma empresa, quando ela crescer, e criar um CNBJ, e transformar numa empresa, mas, por enquanto, transformar apenas numa associação, para que não necessite ali de inserir na CLT, de criar essas coisas complexas que as empresas têm, que muitas vezes dificultam. Então, no início, apenas uma associação, aquelas pessoas, vamos imaginar aqui, 20 pessoas, então, 20 prestadores de serviços. Ali vai ter uma diarista, vamos supor que vai se juntar ali amigos, diarista, um pintor, um pedreiro, eletricista, essas pessoas. Então, pessoas que não estão muitas vezes encontrando serviço como autônomo, sozinho, eles se juntando, vai facilitar, porque essa associação vai prestar vários tipos de serviços. Então, essas pessoas vão estar juntas para prestar esse serviço. E aí, quando um desses profissionais estiver prestando o seu serviço, aquele outro que é da outra área vai entrar como ajudante. Então, todo mundo vai ser ali o dono dessa associação, vai ser os idealizadores, e vão ser também os funcionários, no início. Se um dessas pessoas faltar, ele coloca alguém no seu lugar ali, ou senão ele vai perder aquele valor correspondente àquele dia. Vai ser descontado. É parecido com a empresa. Então, essa associação é para prestar serviços gerais. Então, eles vão distribuir panfletos, vão divulgar os seus trabalhos, vão colocar anúncios, vão nas rádios e vão iniciar os trabalhos. E aí, vão pegar serviço, todo tipo de contrato. O contrato onde ele vai ser permanente, vai ser duradouro, o contrato tem apenas uma parede para pintar. E aí, se não tiver outro serviço, as pessoas vão ajudar aquele pintor a pintar aquela parede e o dinheiro vai ser arrecadado para aquela associação, num só caixa ali, da associação. Então, no dia que tiver serviço só de diaristas, esses caras que são ajudantes de pedreiro, eles vão ajudar esses diaristas a fazer a limpeza, as faxinas nas residências e esses clientes vão pagar para essa associação, vão contratar o serviço dessa associação. Então, eles vão estar qualificados ali, todo mundo, para prestar serviço em todas as áreas. Ele tem a área dele, cada um ali, o eletricista vai prestar o serviço de corrente para entrar elétrica, o pedreiro vai construir, mas na hora que não tiver serviço na sua área, ele vai atuar apoiando o outro ali onde está tendo serviço naquele dia. Se não tiver serviço num determinado dia, todo mundo vai fazer planfetagem, vai divulgar os trabalhos e vai fazer orçamento, esse tipo de coisa. Mas todos vão trabalhar. E aí, no resultado final do exercício, como vai funcionar a administração dos recursos, da arrecadação? Eles vão prestar serviço, vão ter os contratos ali e vai receber, a associação vai receber num só caixa. Esse caixa, o dinheiro arrecadado a cada mês vai ser para pagar o salário de todo mundo correspondente à sua função. Beleza, todo mundo ali correspondente à sua função. O eletricista, um salário correspondente ao eletricista, o ajudante empreendedor correspondente ao ajudante empreendedor. Depois que pagar o salário de todo mundo, sobra ali nos caixas algum dinheiro ainda sobra. Então, a ideia é essa, que trabalhando todos os dias do mês vai sobrar. Esse dinheiro que sobra correspondente ali àquele mês, 80% vai ser distribuído de igual forma para toda essa pessoa. Independente dele ser ajudante, dele ser um profissional, ser eletricista, ser um diarista, eles vão receber desses 80% que sobrou ali no caixa, após ter pagado o salário de todo mundo. Sobrou ali o dinheiro no caixa, esse dinheiro que sobrou, 80% do que sobrou, vai ser distribuído de igual forma para todas as pessoas. Uma quantia equivalente, então, igual para todo mundo. Se é 500 reais, é 500 reais. Se é mil reais, é mil reais. Para todo mundo, a cada mês. sobrou aí 20%. Esses 20% ficam ali para o caixa para a manutenção da associação. Para a compra de ferramentas, para a manutenção, para o futuro, quando chega um mês onde não tiver arrecadação, já ter de onde fazer o pagamento. É dessa forma que vai funcionar. E se um dia um dos associados quiser sair e cancelar o seu contrato junto com os outros ali, ele pode vender para outra pessoa ou pode vender para um dos associados. E ali, esse associado, ele pode ficar ali com duas cotas da associação. Então, tudo que ele for ganhar dele para frente, ele vai ganhar por dois, vai ganhar duas vezes. Ou, ele, e aí também, esse associado que vai ficar com duas cotas, ele coloca outra pessoa para trabalhar. Ele vai trabalhar, continuar trabalhando e colocar outra pessoa para trabalhar no dia a dia no seu lugar. Porque a associação é feita para isso, para que todos tenham atividade ali dentro. Cada pessoa é um funcionário, é um sócio fundador da associação e é o funcionário. Então, ele vai trabalhar para ele mesmo. Então, ele tem que trabalhar, ele não pode faltar no serviço. Não vai ter negócio de CLT, essas coisas, tudo, mas ele vai ter as formas de desconto dele ali e a forma administrativa onde o pessoal vai ter que seguir. e eles podem escolher ali entre eles através de voto, através de eleição, eleger ali por um determinado período quem vai ser ali o presidente daquela associação. Vai ter tudo isso, vai ter as regras para seguir. Então, é dessa forma. Se um dia essa associação crescer e aí colocar um CNPJ, transformar em uma empresa, aí sim ela vai ter as características da empresa, vai ter, vai contratar mais empregado, vai precisar crescer e aí vai inserir na CLT. Mas de início não, no início não, porque está começando pequeno, está começando ali como uma associação, então não tem as regras da CLT. É até bom porque não tem muitos direitos, não tem muitos descontos, então sobra uma quantia maior para aquela parte lá. Vai sobrar uma quantia maior para aquela parte dos 80%, que vai ser dividido de igual forma para todo mundo, que é a distribuição dos rendimentos ali após ter pago o salário de todo mundo, o que sobrou, aquilo que sobrou pega 80% daquilo que sobrou e divide com todas as pessoas. Então, esse quociente, essa quantia para cada um será maior porque não tem os direitos trabalhistas, porque os direitos trabalhistas, muitos deles descontando, é dinheiro do trabalhador que vai para a mão do governo e o governo fica com esse dinheiro, tomando de conta desse dinheiro lá. Então, esse dinheiro já vem direto para a mão do trabalhador ali, do associado e isso é melhor porque ali ele já sabe o que fazer com esse dinheiro, ele mesmo vai administrar, então ele não fica atrelado ao governo, ao patrão, ele mesmo é o patrão, então ele vai cuidar do dinheiro que ele ajudou a gerar. Isso é muito bom. Então, resumindo, é a associação de prestadores de serviços, que pode ser com 50, 100 pessoas ou até mais, que vai prestar serviços vários na cidade, fazer contrato, do que eles arrecadarem a cada mês ali, eles pagam o salário de todo mundo correspondente cada um à sua função dentro da associação e o que sobrar ali no caixa divide 80% para todos eles de igual forma e 20% fica para a manutenção ali da associação. Então, é uma associação, ela tem caráter cooperativo, é uma associação cooperativista onde as pessoas se unem, os prestadores de serviços. Por que é bom criar uma associação assim? Porque tem pedreiro que ele pega um serviço aqui durante uma semana e aí trabalhando como autônomo e aí fica parado e aí aquele ajudante que está com ele é um ajudante até bom que ele queria manter mas aí como ele fica uma semana trabalhando na outra ele já vai ficar parado ali, aquele cara que é o ajudante vai procurar outro pedreiro e aí quando ele precisar novamente daquele ajudante ele já está trabalhando em outra área dificulta, ele não consegue encontrar na hora que ele quer um ajudante para trabalhar com ele por que? Porque aquele ajudante já foi trabalhar com outro pedreiro devido ele ter alternado, ele ter ficado uma semana trabalhando e a outra parada. Então, sendo assim, todo mundo trabalhando prestando todos os tipos de serviços junto na associação quando não tiver serviço numa área tem na outra e todo mundo vai trabalhar e ganhar para todo mundo ganhar para a associação para dividir para todo mundo. Então, é por isso que é interessante a associação porque é interessante a associação porque na associação ali, quando tiver serviço apenas de elétrica o eletricista vai prestar aquele serviço e os outros funcionários vão apoiar ali, vão auxiliar nos serviços e a associação vai continuar arrecadando ali prestando serviço gerando resultados para os cofres para o caixa da associação e essa arrecadação vai ser distribuída com todos e é bom fazer dessa forma de primeiro dividir o salário para todo mundo para que eles reconheçam que ali é o salário e aquilo que ele ganhou a mais foi por ele ter a empresa ter a associação ter se destacado mais então ela conseguiu arrecadar os valores durante o mês que deu para pagar o salário de todo mundo e ainda foi além ela prestou tão bem os serviços que ela conseguiu ganhar um pouco mais que deu para distribuir ali como se fosse os rendimentos como se fosse ali distribuindo os resultados de uma empresa porque elas são sócias na verdade todo mundo ali é funcionário é trabalhador mas é sócio se a gente criar isso no Brasil começar a criar e se ver como modelo outras pessoas entre a cidade ou da mesma cidade passar a criar mais cada vez mais as pessoas vão ver que esse tipo de trabalho cooperativista esse tipo de trabalho é muito bom onde as pessoas dividem ali os resultados entre si e todo mundo trabalha bem presta bem o serviço com qualidade no prazo para que tudo corra bem para que essa associação se destaque e continue prestando serviço sendo contratada sendo requisitada e eles tenham sucesso para que essa associação se destaque e associação se destaque